Eu não te chamei Pra você ficar aí parado De braços cruzados Eu te dei autoridade Você tem um chamado Uma posição Eu não te chamei Pra você ficar aí parado Com esse pensamento Porque não reage Desempera Seu talento Faz sua missão Você sabe que é o escolhido Pois já foi ungido Pela minhas mãos Olha, eu te levantei na terra Foi como profeta Porque essa indecisão Vai, não tenha medo Vai Estou contigo Vai, o tempo é agora Desistir porque Não fique aí parado Eu conto com você Não tenha medo Vai Vai Eu te dei autoridade Então por que temer Você não está sozinha Estou com você Não tenha medo Vai Estou contigo Vai 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 Você sabe que é o escolhido Pois já foi ungido Pela minhas mãos Olha, eu te levantei na terra Foi como profeta Porque é essa indecisão Vai, não tenha medo Vai, estou contigo Vai, o tempo é agora Desiste porque Não fica aí parada Eu conto com você Não tenha medo Vai Vai, eu te dei autoridade Então por que temer Você não está sozinho Eu escolhi você Não tenha medo Vai Estou contigo 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 Obrigado.